E aí, Ivo, tudo bem? Olha, eu vou tocar aqui de perto, mas não te posso estar a explicar nota a nota, porque isso dá bem de trabalho. Quando vais fazer o slide para o outro lado, carregas logo nesta nota aqui. Não sei se sabes fazer double stops, é, faz uma barrasita, e agora vais tocar duas cordas de cada vez, ou seja, para esta tocas a quarta e a terceira, sem nada, faz a marona aqui, tocando a quinta e a quarta, tocas aqui, a quinta nota aqui, a sétima nota aqui, na sexta corda, ou seja, e voltas a fazer. E agora vais fazer o sol aqui em baixo. Já ouvi? Espera aí. Então faz um bam zítoli. E agora vai fazer o sol aqui em baixo. É isso que eu faço ali. Mas aí é melhor fazer o slider aqui. Próxima cena é... E agora o Fernando canta. Pá, acho que é isto. Tem que ser rápido aí, para a cada nota. Então eu me lembro, pá, é só ouvir isto uma vez. Faz isto. Abaixo com um double sops. Parabéns aqui. Faz o que fizeste na primeira vez, mas na oitava acima. Eu acho que é mais ou menos isto. Isto não é muito diferente. Tchau.